Muito bem, seis horas mais sete minutos, seis e sete, o que é destaque na edição de hoje do Cidade 360. Ucrânia diz que negociação com Rússia tem pausa técnica e a ONU soa um alarme sobre conflito nuclear. Mourão critica a ideia de intervenção nos preços dos combustíveis e diz que proposta leva bagunça. O governo diz ao STF que não pagou a ida de Carlos Bolsonaro à Rússia. Corrida eleitoral, pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, busca seu vice entre médicos e policiais militares. Moro fortalece a aliança com o MBL após polêmicas de Arthur Duval. No mercado financeiro, Ibovespa fecha em queda de 1,60%. O mercado repercutiu a queda nos preços de commodities e ainda risco fiscal. O dólar teve um avanço de 1,31% no dia. O mercado eleva, então, a expectativa de inflação para este ano. Com o final arrasador, Zopone Unimed derrota Caxias do Sul. Amanhã, Santos joga a sua sorte no Paulistão, enfrentando a ferroviária. E ainda, comércio bauruense promove leilão para renegociar dívidas. Deputado Rodrigo Agostinho anuncia 8 milhões e 400 mil de emendas para Bauru. Daqui a pouquinho, a política da cidade, a jornalista Tânia Morbi, traz todos os detalhes do que foi discutido ontem na Câmara Municipal. Entre eles, cai o veto da prefeita e a proibição de cobrança para religar água. E para falar sobre este assunto e outros assuntos da Câmara, no estúdio da 96FM, o vereador Guilherme Berriel comenta, então, a sessão do Legislativo. Mais estragos em chuva de 40 milímetros até a gente do Gote e até os agentes do Gote ficam ilhados na Nações. Muita chuva para falar sobre ela e também daqui a pouquinho, diariamente necessária a previsão do tempo, temperatura e todos os detalhes da nossa semana.